noventa e oito talks. Estamos de volta às sete horas vinte e nove minutos, de volta com noventa e oito talks em noventa e oito ponto três, também no noventa e oito live ponto com ponto BR, cê pode também baixar o aplicativo noventa e oito live, eh fala conosco pelo claro WhatsApp nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito, no Twitter também, arroba rádio noventa e oito oficial, tem chat ao vivo também no portal da noventa e oito, então participe, interaja conosco e nesse segundo bloco, às sete horas e trinta minutos, pontualmente, a gente começa o papo com o vice-presidente do Senado Federal, vice-presidente da frente parlamentar mista da reforma administrativa, Antônio Anastasia, que reúne inclusive senadores e deputados, senador por Minas Gerais, Antônio Anastasia, já quero saudar, dar um boa noite e principalmente agradecer eh por ter aceitado o nosso convite, senador, bem vindo. Muito obrigado, Everton, boa noite, quero cumprimentar a todos os ouvintes na rádio noventa e oito, também os que nos acompanham no vídeo, quero saudá-lo, saudar o Rodrigo, ao Paulo e dizer que é um prazer de estar aqui, muito obrigado e fico feliz de debater aqui um tema tão importante para o Brasil que é a reforma administrativa. que é exatamente em cima da 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 minha primeira pergunta, senador, eh a reforma talvez a mais esperada delas todas, né? Como é que que o senhor, o senhor não, você desculpa, como é que você eh eh imagina que como é que será recebida essa proposta, né? Pelo pelo do governo ora na Câmara dos Deputados, eh pelos senadores, qual o ambiente do Senado pra apresentação do texto enviado pelo governo e que certamente será modificado pela Câmara? Qual o ambiente em torno dessa reforma, senador? Bem, na realidade, meu caro Everton, o perfil do atual Congresso é um perfil mais reformista do que os anteriores, isso é um ponto positivo em favor de reformas estruturantes do Brasil. Nós vimos isso na questão da Previdência, estamos vendo agora na questão da tributária que não está avançando como queríamos, mas há uma boa vontade e certamente veremos também na reforma administrativa, mas a reforma administrativa tem alguns detalhes que a diferenciam muito das outras duas, porque ela não se exaure no único documento, uma só PEC, uma só modificação, são vários textos, uma PEC e várias leis complementares e ordinárias e além do mais, tudo isso tem necessariamente de ter a iniciativa do Poder Executivo, mas eu acredito que nós estamos, essa nossa frente, uma frente parlamentar mista, deputado e senador de todos os partidos praticamente, nós estamos fazendo um trabalho junto à imprensa muito intenso, exatamente para estimular o governo, para encaminhar a proposta, porque no momento que a proposta chega é como um jogo de futebol, a bola entra em campo e aí nós podemos fazer as modificações necessárias, mas nós não tínhamos a bola, a bola é só o governo, no momento que ele pôs do campo, aí a bola passa a ser de todos e nós podemos fazer alterações e aperfeiçoamento, então eu eu cumprimento, eu sou um senador que não sou do governo, também não sou da oposição, sou totalmente independente, mas eu cumprimento o governo pela iniciativa, por ter mandado, o conteúdo nós vamos rever com calma, com muito debate e eu acho que há uma maioria consolidada, quer na Câmara, quer no Senado, para aprovar uma reforma administrativa, ou iniciar a aprovação, cujo conteúdo, repito, vai ser ainda muito debatido, é claro que existem corporações contrárias, é natural, mas nós estamos tentando demonstrar que a reforma ideal é que eu chamo de ganha-ganha, é nessa que nós vamos eh envidar os nossos melhores esforços. Senador, o senhor vive em Brasília já há algum tempo, agora definitivamente, mas mesmo antes você vive aí em Brasília e vê essa essa relação de corporações, de lobbies e nós daqui sabemos como é que elas funcionam. A proposta do governo não agrada muitos dos servidores públicos, não agrada a esses lobbies e corporações. Esse não agradar poderá afetar o desenrolar da proposta da PEC tanto na Câmara como no Senado? Essa pressão pode surtir algum efeito? Não, primeiro toda pressão ela é legítima no regime democrático, eu acho que todas as corporações, segmentos, tem todo o direito de manifestar ali as suas posições, apresentar críticas e o Congresso em regime felizmente democrático que nós vivemos, nós temos a obrigação de receber e discutir, então esse é um ponto. Agora, o que nós devemos tentar fazer, realizar e demonstrar é que existe, meu caro Paulo, é muito preconceito quanto a expressão reforma administrativa, só de falar essa expressão, muitas pessoas sem conhecer o seu conteúdo, sem conhecer o seu alcance, já vem logo com quatro ou cinco pedras na mão e nós temos de desmistificar isso, mostrando o que eu disse há pouco, a reforma será exitosa se ela for positiva para todos, inclusive para os servidores, necessariamente para os servidores, porque não há reforma do Estado, não há melhoria do serviço público, que é o grande objetivo da reforma do Estado, sem termos servidores valorizados. O que a reforma tem de tocar e extinguir e aí não podemos ceder a nenhum tipo de corporação ou pressão, são privilégios injustificáveis, que aliás nem precisariam do governo mandar, porque nós já votamos do Senado a lei que limita a remuneração, a lei do teto remuneratório, está na Câmara, a Câmara deveria votar, na nossa opinião, porque isso acaba com esses salários extraordinários, muito acima do teto dos 39, dos 40 mil reais, grosso modo, e que de fato é o maior abuso. Agora, o que vai vir uma pressão? Vem, há uma questão nuclear, a questão da estabilidade, que é uma questão muito técnica, deve haver estabilidade ou não deve haver estabilidade. Estabilidade acaba sendo uma discussão muito estéreo, árida, porque a rigor, pela Constituição atual, pela lei atual, o servidor já pode perder o cargo estável, desde que haja o processo e se comprova seu mau desempenho. O que acontece é que a lei não é implementada, porque não há cultura no Brasil da fazer essa implementação. Então, é isso que nós queremos demonstrar, queremos valorizar o servidor, melhorar o ambiente de negócios no Brasil, que é fundamental, a segurança jurídica, isso vai criar um círculo virtuoso, que vai render, inclusive, mais tributos, porque a massa arrecadadora vai subir e os servidores poderão ter remuneração ainda melhor, além do que o cidadão terá um serviço de melhor qualidade. Então, nós vamos tentar esclarecer, desmistificar e mostrar que foi feito isso em vários países do mundo, em todos eles, deu certo. Bom, boa noite, senador. A reforma administrativa, ela é muito esperada para a sociedade, que ia ser a diminuição e o enxugamento dessa máquina pública. A gente sabe que as pessoas, elas são, cada dia que passa, mais necessário de ver o dinheiro dela, do contribuído, sendo aplicado e tendo o retorno dele. É uma pergunta um pouco delicada, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco, porque nessa, recentemente, no caso do veto do presidente Bolsonaro, o aumento dos servidores públicos, o senhor e o senador Rodrigo Pacheco, se votaram pela derrubada do veto, aumentando, assim, os gastos com a folha de pagamento do governo. Esse aumento não, ele só não aconteceu porque foi revertido lá na Câmara, ele não passou, a Câmara barrou ele. É, não parece estranho para o cidadão que defende a reforma, para quem defende a reforma administrativa e ao mesmo tempo foi favorável ao aumento de gastos, isso não pode deixar as pessoas confusas? Meu caro Rodrigo, até muito boa sua pergunta, porque o que eu falava agora, nós temos de desmistificar o que você diz agora e diz de boa fé, eu tenho certeza, é o equívoco. Na realidade, se você ver o que nós votamos, não tem aumento nenhum, o que nós votamos foi tão somente a manutenção, a possibilidade da manutenção, da contagem do tempo dos servidores de saúde que estão na pandemia para os fins da sua carreira, não há concessão de nenhum reajuste, houve ali um engodo, infelizmente o governo levou um engano às pessoas e juntamente com a rede social, essas coisas todas que vocês conhecem muito bem. Então, esse é o ponto. Aliás, o que nós votamos, nós já tínhamos votado dois meses antes, por unanimidade do Senado, todos os senadores votaram a favor daquele dispositivo que o presidente depois vetou, sendo o que? Ele esperou os 15 dias úteis para conceder, aí sim, ele concedeu, por medida provisória, reajuste aos servidores militares do Distrito Federal, para depois o governo alegar que não podia. Ali não estava dando nenhum reajuste. Então, primeiro, esclarecer isso do equívoco colocado por muitas pessoas e que você, volta a dizer, de boa fé, repete o que infelizmente está sendo dito. Então, mesmo conhecimento. Segundo, até porque eu sou professor da matéria e fui governador, conheço isso muito bem. Segundo, a reforma administrativa, ela não pode ser encarada como uma reforma para reduzir salários. Não é esse o objetivo. A reforma administrativa não pode ter um efeito fiscal. Isso haverá um desdobramento depois positivo. Qual que é o propósito da reforma administrativa? Que eu disse há pouco que reafirmo. Melhorar a qualidade pública, a qualidade dos serviços públicos no Brasil. Melhorar a educação, saúde, segurança, infraestrutura. Essa melhoria vai dar mais produtividade a indústria brasileira, a economia brasileira, vai nos tornar mais competitivos internacionalmente e vai dar mais segurança jurídica, vai atrair investimentos. Cria o que eu falei, que é o ciclo virtuoso. É claro que haverá um desdobramento fiscal, porque se nós diminuirmos esses abusos, nós vamos fazer uma quantificação da força de trabalho, que não existe hoje no Brasil. Então, são diversos critérios técnicos que vão ser abordados e que vão representar um efeito. Mas se nós pensarmos na reforma administrativa, tão somente com efeito fiscal, ela não vai ter êxito. Por quê? Porque vai haver uma reação muito grande, como aconteceu em 98 na reforma do Fernando Henrique, que eu participei, mas houve uma resistência muito grande e ela não foi implementada. Então, nós temos que ser agora mais realistas, mais inteligentes e mais estratégicos para mostrar os efeitos. E aí sim, temos uma administração que funcione melhor até com a mudança dos vínculos jurídicos, para dar mais flexibilidade à administração. Senador, o que? Vai, vai, vai. É só para fazer uma pergunta, só para emendar ali, senador, quando o senhor fala que eu posso ter cometido um equívoco, que pelo que eu entendo, aí você pode me corrigir se eu estiver errado novamente, que era com relação a congelar os reajustes. E nessa forma, o senhor voltou para não congelar esse reajuste. Você não aumenta a despesa, mas você impossibilita também a forma de você reduzir a despesa. Você não consegue aumentar a despesa, mas você não consegue reduzir ela. Isso não é uma incoerência ou não? Volto a te explicar. Nós votamos pela não concessão de reajuste de todas as categorias. Isso foi aprovado e certificado e não foi objeto de veto. O que foi vetado foi um acordo feito no Senado e na Câmara, por iniciativa do líder do governo na Câmara, para colocar um dispositivo que dizia que os servidores que estiverem trabalhando na pandemia, basicamente saúde e segurança, teriam eventualmente algum reajuste, mas fundamentalmente o seu tempo de serviço contado. Este é que foi a questão, o tempo de serviço que nós concordamos de manter. Eu acho injusto, eu continuo achando que o tempo de serviço, quem está lá no João 23 ou que está no hospital Eduardo Menezes, cuidando das pessoas com convívio, não seria contado para efeitos, não só da postadoria, mas para os benefícios da sua carreira. Então, é esse acordo que a maioria do Senado honrou e que depois fizeram um escarcel danado. Os reajustes, meu caro Rodrigo, dependem de todos eles, jamais o Congresso dá reajuste. A iniciativa é dos governadores, ou dos prefeitos, ou do presidente da República. Não é Congresso que tem iniciativa, a iniciativa é privativa, então não pode ser dado. Então, na realidade, ali foi muito mais uma questão de ordem política que o governo utilizou, depois que ele próprio concedeu os reajustes. Então, isso é bom sempre esclarecer de maneira muito clara, para deixar isso... Aliás, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, houve uma carta que me mandasse a São Comercial reclamando disso. E eu respondi ao presidente, porque eu me dou muito para o Aguinaldo de Luiz, meu amigo. Presidente Aguinaldo, o senhor mandou essa mesma carta para o governador Zema, quando ele concedeu o reajuste aos militares? Porque ali o reajuste foi concedido, e nós não concedemos reajuste nenhum. Aí ele me respondeu que não, perdi a oportunidade, etc. E eu respondi, porque dá até a impressão que haveria alguma coisa contra a minha pessoa, que eu tenho certeza que não haveria até pela minha relação que eu tenho com eles. Então, para deixar isso bem esclarecido do que ocorreu. O Congresso não dá reajustes. Quem dá reajuste é o Poder Executivo. Nós só aprovamos ou não. E no caso do tempo de serviço, me parece injusto que não tenha a contagem desse tempo para fins da carreira da pessoa, daqueles que estão trabalhando na pandemia, enquanto outros estão fazendo home office, e eles estão lá correndo até risco de vida. Aliás, a categoria que mais morreu, que são exatamente os médicos, os enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Senador, me desculpe, senhor Everton, só eu quero só deixar bem, bem finalizado esse tema, porque o senador coloca aí uma realidade que impactaram, que impactou as redes sociais e até alguns segmentos da imprensa que reverberaram esse, essa, esse veto como sendo uma derrubada de um veto que impediria o aumento. Há uma falha de comunicação entre o que o Senado faz e as dificuldades e de relação entre o Senado e o governo federal, onde é que isso fica nebuloso, difícil de entender, e faz com que essa armadilha esteja montada para todos nós, inclusive para as nossas redações aqui. Meu caro Paulo, isso é permanente, não é só nesse caso não, porque o que acontece hoje com redes sociais e com as notícias que são dadas, é que muitas vezes vale muito mais as versões, depois que houve derrubada do veto, o ministro da economia foi e disse que o Senado cometeu um crime, ele teve que retratar posteriormente, falar que não foi aquilo que ele disse, porque sabe que não poderia fazer uma afirmativa dessas, que não há concessão de reajuste. Agora, infelizmente, no mundo que vivemos hoje, muitas vezes tem prevalecido mais a versão sobre os fatos. Hoje mesmo vou dar um exemplo, um tema também muito polêmico. Eu li a entrevista do presidente da Twitter, no Brasil, dizendo que a lei sobre a questão das fake news é um absurdo, etc, etc, e que não conhece nenhuma lei em país civilizado que disponha sobre isso. Eu fiquei rindo comigo mesmo. Eu me baseei na lei alemã, que ninguém pode dizer que a Alemanha é um país atrasado, para fazer a emenda minha que foi aprovada, que cria um dispositivo chamado autorregulação regulada, com base na lei alemã. Então, quer dizer, infelizmente hoje, o que há muitas vezes é uma disseminação de notícias que não tem laço na verdade. Como as matérias são técnicas, eu mesmo sou muito, tenho muita honestidade intelectual, me submeto muito à questão técnica e a ciência, né? Acaba prevalecendo muito. Nós estamos vendo gente defender que a terra é plana, depois disso tudo é possível. Senador, décadas de vida pública e tem uma pergunta que eu quero fazer e não é simplesmente por causa da proposta que está sendo analisada pelo STF, não, mas como o senhor observa, como você, desculpa mais uma vez, observa esse movimento de interferência do judiciário na política. É algo que é algo que você considera grave? Há preocupação de um homem que está há décadas na vida pública de entrarmos num processo de distopia democrática ou é viajar demais pensar nisso? É uma preocupação, uma coisa que que quando você deita isso acaba incomodando um pouco? Meu caro Everton, veja bem, primeiro eu tenho uma formação democrata muito sólida, né? Então defendo a democracia de maneira total, que é o que nos garante até a vida civilizada. Eu não tenho esse temor, primeiro, é bom aí também tecnicamente. Em 1988, o nosso constituinte, por bem ou por mal, atribuiu ao poder judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, um papel de árbitro dos conflitos. Isso foi uma decisão que o constituinte tomou e todo mundo aplaudiu durante esses trinta anos, ninguém reclamou disso. Então, o Supremo sempre teve esse papel de árbitro. Segundo, muitas vezes o Supremo é chamado a manifestar e o Supremo não manifesta de ofício. O poder judiciário não acorda pensando hoje eu vou decidir isso. Alguém bate lá, alguém o provoca, ele só age mediante provocação. Muitas dessas provocações surgiram da inércia do legislativo. É o legislativo que não legisla, é o legislativo que fica discutindo, discutindo, uma obstrução ali, uma matéria mais demorada a colar e segmentos da população reclamam que a Constituição daria guarida aquele tipo de dispositivo e batem lá no judiciário e o judiciário decide. Agora, não há dúvida e você ter razão na indagação que há, no caso brasileiro, um alargamento, um empoderamento do poder judiciário muito além dos outros países, porque a Constituição assim autorizou. Mas pior que no Supremo, muitas vezes, só ocorre nas cidades médias e pequenas quando juiz e promotores acabam entrando até no dia a dia da administração, criando dificuldades para que a administração pública ocorra e levando insegurança jurídica a esses gestores. Por isso, eu mesmo fui autor de um projeto de lei que hoje é lei, a lei 13.645, que é a chamada lei da segurança jurídica, exatamente para permitir que esses gestores tenham uma condição melhor de decidir e que o magistrado, quando for tomar uma decisão, coloque por escrito as consequências da sua decisão, pesando o que que vai acontecer em razão de uma decisão que afeta a administração. Houve muita polêmica naquele tempo também, mas a lei foi aprovada, foi sancionada e já está vigente. Então, nós temos a acostumar com esse sistema e ter mais responsabilidade de nós todos, especialmente no Senado, quando nós aprovamos os nomes dos ministros do Supremo, que de fato receberam na Constituição de 88 uma faculdade de um poder muito grande, quando provocados e quando muitas vezes o poder legislativo acaba que não decide, vai. Maquiavel que ensinava 500 anos atrás, o poder não admite vácuo. Onde há o vácuo, alguém entra, não é? Então, e no caso da Constituição Brasileira, é o Supremo Tribunal. Quem vai te provocar agora sou eu, senador, porque você acaba de dar um exemplo e eu acabo de ver uma notícia aqui de que a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa está em discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, do STF, e eu me pergunto, o senhor tem assessores jurídicos, o senhor é o senhor é um professor de direito, a Câmara e o Senado tem comissões de Constituição e Justiça, e aí eu vou me permitir ser um pouco mais escancarado, por que raios essa discussão vai ao STF com tanto arcabouço jurídico à disposição dos legisladores? Meu caro Paulo, eu não li essa notícia, tá me informando, mas essa notícia é estranha, por que motivo? Trata-se de um projeto, o Supremo não pode analisar projeto, não é nós, não há lei, não é? O Supremo não pode, nunca fez isso, é entrar numa coisa que ainda está em discussão, não existe, a proposta é uma intenção, no momento que a proposta virar emenda constitucional ou lei e eventualmente, na visão de alguém, ferir uma norma constitucional, aí sim o Supremo vai ser provocado, mas antes não existe isso, então de fato, essa provocação, essa notícia que eu confesso que não li, eu não sei o que significa, é, não tem muita guarida, como no Brasil todo mundo gosta de reclamar muito, não é sempre um clamor de reclamação, antigamente queixava-se ao bispo, agora se queixa o Supremo, mas há limites, é obviamente, um limite é que só se pode analisar e decidir sobre um fato concreto, ou seja, a lei votada, enquanto ainda é uma mera tramitação, não há o que, o controle da constitucionalidade é das leis, não dos projetos. Então, veja que a notícia, não vou alegar, eu não li, não pode, não sei o que é, mas há uma certa distorção nessa informação, me parece. É, a informação, senador, só pra completar, é de que partidos políticos questionam a proposta, alegando que ela, ela deveria, ela deveria ter outro, outra condução e aí a, o Supremo Tribunal Federal, é, até entende uma possibilidade de ação que conteste a, a reforma administrativa e até já contestando aquela anterior, botando tudo no bojo da discussão, é, colocando, inclusive tá aqui, depois eu, eu até vou mandar pelo seu WhatsApp, pra matéria, pra, pra dizer que matéria que eu me baseio pra poder fazer essa pergunta, é, até pra caminhar na confusão entre ação de judiciário executivo e legislativo que a gente tem visto no Brasil. Mas a sua ponderação me permite, Paulo, é muito interessante, porque com certeza, algum partido bateu lá mesmo, reclamando ainda da mera tramitação. Isso demonstra que o Évitor perguntou há pouco, é o próprio mundo político que abre mão das suas faculdades e entrega ao Supremo. Pois é, ao invés dos partidos que discordam da reforma, eu quero modificá-la, fazer a discussão na arena política, na arena processual que é no Congresso, antes disso já corre no Supremo. É, é um equívoco, porque aí, de fato, nós estamos tirando a legitimidade do próprio Congresso, não é quem, o Congresso é maioria, ganha e perde. Claro, se houver uma infração, uma coisa grave, uma cláusula pétrea rompida, algo que atenta contra o espírito da Constituição, o Supremo vai controlar. Mas antes mesmo da votação de matérias técnicas, já o partido bater na pódio do Supremo, percebe-se que isso é enfraquecimento da própria democracia, não da democracia, mas o enfraquecimento do legislativo. Eu critico isso. A gente vê muito isso, senador, não só em escala nacional, mas municipal mesmo, vários projetos de leis que são colocados em câmara, são completamente inconstitucionais, mas ocupam o tempo também, as pessoas acabam indo com esse projeto até o momento no qual alguém olha e fala, pô, mas é constitucional, já tomou tempo do, da Câmara dos Deputados, no caso, ocupar o STF também com pautas que não lhe permitem, eu não sei aonde que tá, mas o maior erro, né? Se é do STF aceitar algo que não é da sua competência, ou até mesmo daquele partido que faz isso de uma forma também simulada, que não é possível que ele não tenha a menor noção de que o que ele tá fazendo é inconstitucional também, né? Mas o que acontece muitas vezes, meu cara Rodrigo, é também a política, não é pra dar notícia, pra ter aquela posição, pra agradar um segmento, mas você tem razão, perde-se tempo, no caso de propostas inconstitucionais e equivocadas, que ocorrem algumas vezes, o filtro correto é no próprio poder legislativo, ou na Câmara Municipal, na Assembleia, no próprio Congresso, nas comissões, a comissão fala, não, essa proposta é inconcebível, claro que nós não podemos censurar o parlamentar de apresentar propostas, ele tem direito de apresentar, ainda que seja uma loucura, mas nós temos também a obrigação de rejeitá-la, não deixar tramitar, na maioria, uma questão que atente ou contra a Constituição, ou muitas vezes até contra o bom senso. Senador, você concorreu à eleição do governo de Minas, nesse último pleito, e como é que o senhor avalia, como senador, como um homem público de décadas, como é que o senhor avalia a gestão do governador Romeu Zema? Bem, meu caro, primeiro, quando eu concorri com ele, perdi a eleição no segundo turno, e por isso mesmo, no mesmo dia, eu fiz publicamente a manifestação de cumprimento, e manifestei que estaria no Senado apoiando, na medida da possibilidade, e tenho feito isso, eu acho que ele próprio não tem o que reclamar do apoio do senador, especialmente meu apoio, diariamente, até porque no primeiro mês de governo, meu então partido PSDB, com minha que essência, integrou a barra do governo e indicou o líder do governo, da Assembleia, é o correto, nós temos de dar condições para o governador enfrentar as dificuldades que tem. Agora, por isso mesmo, por essa condição de ter perdido, sempre é um pouco delicado, e vocês me conhecem, sabem que eu sou muito do estilo antigo, muito formal, para fazer uma observação do governo, né? Fica aparecendo, ganha, perdeu a eleição, tá dando comentário, eu tenho muito respeito por ele, me dou bem. A gente sabe separar respostas. É, o governo tem muitos técnicos do meu, da minha época, do meu governo, é uma equipe muito boa, tenho com o vice-governador uma relação fraternal, foi muito secretário de estado do nosso governo, então é um governo que eu quero que dê certo. Agora, existem algumas concepções do governo que eu discordo, e disse isso na campanha, o eleitor mineiro escolheu a proposta dele, mas eu não concordo, por exemplo, com a privatização da Semig, da Copaz e da Codemig, eu disse isso na campanha e quero, são empresas estratégicas para o estado, e cuja venda, o dinheiro seria consumido em pouco tempo, e nós ficaríamos sem essas empresas estratégicas, especialmente a Codemig, que tem a produção de Niópio, que eu acho muito relevante para o estado, mas é uma opinião minha, da minha posição. Acho também que houve uma certa demora na apresentação da reforma previdenciária, deveria ter sido feita logo, como fez no Rio Grande do Sul, logo depois da promulgação da reforma federal, algumas matérias, quer dizer, cada um com a sua ideia, né? Eu teria feito mais no início, a questão dos reajustes concedidos, não sei se vale a pena ou não, mas acho que ele tá se empenhando ao máximo, tá muito esforçado, tem um empenho total, pode até uma pessoa de bem, correto, trabalhador, e eu faço votos que que avance positivamente e que Minas melhore da situação, que infelizmente foi legada a ele pelo governo que nos sucedeu e que cometeu alguns equívocos mais graves. Senador, nós temos... Desculpa, Paulo. Não é porque nós já temos algum tempo aí, como observador, a gente já vê há algum tempo, a bancada mineira não sendo uma bancada determinante para trazer a Minas Gerais. Algumas das soluções simples, já discutidas pela gente há tanto tempo, é uma aceleração das obras da da três oito um norte, o anel rodoviário, o metrô de Belo Horizonte, o que é que falta pra essa bancada se unir? O que é que falta pra essa bancada atender o interesse e o apelo de todos os mineiros, senador? Meu caro Paulo, a bancada nesses aspectos ela é unida, o que tá faltando a nós é exatamente a força política pra fazê-lo. Do exemplo, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que é uma demanda de vinte anos que Minas Gerais reivindica e só foi aprovada agora graças ao empenho quase que suicida da bancada na Câmara, que agora eu e os nossos dois colegas no Senado vamos desdobrar também pra aprovar a criação desse tribunal contra a opinião da imprensa do Brasil inteiro, que criticam a criação desse tribunal que é necessário para a economia de Minas Gerais e para o jurisdicionado da justiça federal de nosso estado. Agora, essas grandes obras federais, e você tem razão, nós temos três estrangulamentos, a 381 entre Belo Horizonte e Valadade, a Rodovia da Morte, o metrô e o anel rodoviário. Pra dar três exemplos mais simbólicos, são obras, três obras federais em Minas Gerais e na região metropolitana de Belo Horizonte. Lamentavelmente, nós não tivemos coincidência de governo, não tivemos força política, não houve boa vontade do governo federal com Minas Gerais nesse período que teve com outros estados. E não houve o compromisso dos presidentes, os candidatos que foram eleitos presidentes desde 2002 no Brasil não fizeram esse compromisso com Minas Gerais, nem inclusive o presidente Bolsonaro, que não fez compromisso com o estado nenhum, porque fez uma campanha diferenciada, uma campanha com menos promessas. Eu me empenhei aqui ao máximo e fui candidato basicamente por conta disso, da candidatura do governador Geraldo Alckmin à presidência. O Geraldo assinou e fez o compromisso em homem de palavra que feria essas três obras realizadas. Quando o presidente não tem esse compromisso prévio público, fica de fato difícil. Nós estamos vendo a novela do metrô de novo, vai e volta, vai e volta. Se não houver esse comprometimento expresso, explícito do executivo, a bancada trabalha, 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 mas isso é uma matéria do poder executivo. Então, claro que há esse esforço, há esse empenho e a prova do Tribunal Regional Federal é isso, contra a vontade inclusive, manifesta o presidente da Câmara, mesmo assim foi votado e vamos repetir isso, se Deus quiser, no Senado, para mostrar que Minas Gerais, que é o segundo estado da federação, tem muito crédito em relação à União. Até porque nos anos dourados, de 2001 a 2010, 2011, com a economia brasileira funcionando bem, a balança comercial brasileira era positiva graças ao minério de Minas Gerais e do Pará. Nós sustentamos a balança brasileira durante muitos anos e não recebemos, em troca, infelizmente, de governos federais que não reconheceram esse esforço que nós fizemos. Senador, só para fazer uma observação, com relação à Minas Gerais, desde, acredito, você pode me corrigir, desde a época do Fernando Henrique, com o... me fugiu o nome agora, do governador, na época, o Itamar Fran. Eduardo Nogeredo. Exatamente, do Itamar Fran. Desde a época que Itamar foi nosso governador, criou até o estado de sítio, fez aquela... Minas Gerais não se comunica com a federação, desde aquela época, na época do senhor também não se comunicava, na época do Aécio não se comunicava, quando o Pimentel assumiu junto com a Dilma, também foi aquela catástrofe, se comunicava ou não comunicasse o governo, a gestão dele está aí o passivo, para a gente pagar a conta, que fala por si só, e agora a gente tem um governo que fala e comunica, me parece, mais próximo do governo federal. Eu torço muito, entendo tudo que o senhor disse, acho que é válido isso, reforçar com relação ao interesse dele, mas eu gostaria de ver mais união, tanto por parte dos senadores, quanto por parte do próprio governo, porque a gente fala uma frase aqui na 98, que só vai resolver o problema do anel rodoviário, o dia que morrer um parente de algum político famoso, de alguém que tem interesse, e que ele se realmente se dedique à pauta para resolver, que às vezes a pressão que passa para a gente é que as pautas elas fogem muito além daquilo que o povo precisa e necessita, e vai muito em cima da pauta política mesmo, naquela jogo de poder e de interesse. Eu, a gente como mineiro, sente que Minas Gerais é completamente largada, pode ter justificativos que foram, se for eleito para poder representar a Minas no Senado ou na Câmara, não importa, que façam isso de uma forma que traga a Minas a segurança e o mínimo necessário para que a gente consiga ter aí rodovias qualificadas, uma saúde adequada, um metrô que a gente até faz piadas disso, vieram aí um senador falar aqui que já tinha resolvido o problema do metrô e faz um papelão danado que esse metrô já deu ruim novamente, então é ruim, porque a Minas Gerais está sempre no terceiro plano, que a gente é sempre o último a ser colocado. Será que a gente tem que mudar e se unir ainda mais os senadores com o governador, com os deputados e fazer uma pauta de única para buscar aquilo que Minas Gerais realmente precisa? Fico nessa dúvida. Essa sua ponderação, Rodrigo, é corretíssima, nós já fizemos isso, já. A FIENG fez na época, eu era do governo, depois estava-se no Senado, com o então governador, com toda a bancada, o documento da chamada Agenda Minas, e foi exatamente essa agenda que o Geraldo Alckmin assumiu a responsabilidade de implementar. Mas, infelizmente, volto a dizer, nós não, essa descoincidência de compromissos do presidente com o Estado, a falta de interesse, a própria presidente Dilma era mineira, mas não tinha vinculações com o Estado. Então, nós não tivemos aqui, de fato, esses benefícios. O que nós fizemos, e foi muito, ao longo dos últimos anos, foram com recursos próprios. Para você ter uma ideia, é bom lembrar que durante os anos do governo do PSDB em Minas Gerais, nós construímos mais de 220 estradas estaduais, e sendo que haviam quatro trechos federais de acesso que não foram feitos pelo governo federal, que se recusou a fazê-los. Havia um problema ideológico e político, infelizmente, grave. E a bancada federal daquela época, como a da Cora, nós temos esse empenho, esse esforço, mas não se esqueça, nós somos três senadores de oitenta e um, e somos cinquenta deputados em quinhentos e treze. Então, ainda que façamos, vamos fazer greve, vamos ficar trancado em casa, vai funcionar. Então, terá diálogo. E o mais importante, repito, vamos ver se aprendemos isso em dois mil e vinte e dois, ao votar no candidato presidencial, que cobremos dele publicamente, ao compromisso com essas três obras nucleares, que você citou uma delas, que é de fácil solução, que é o anel rodoviário, vai ter de pôr dinheiro. Mas isso, o candidato a presidente, tem que declarar de alto e bom som aqui em Belas de hoje. Eu vou fazer o anel. Pronto. No momento que ele falar, isso me cobrou. Infelizmente, essa frase não foi dita. Pelo atual presidente, não foi dita pela Dilma e não foi dita pelo Lula. O último trilho de metrô que foi colocado aqui na região metropolitana foi Fernando Henrique, em dois mil e dois. De dois mil e dois, dois mil e vinte, não foi colocado um prego em qualquer metrô aqui na nossa cidade. Enquanto em outras capitais, isso aconteceu. Você tem razão. Há, por isso eu disse, há um descrédito em relação ao Estado e nós temos, há um débito do União para Cominajá, que nós temos de cobrar. Eu me empenhei nisso muito nessa última eleição. Tinha um compromisso expresso de candidater o governo com Geraldo exatamente pra ajudá-lo. Infelizmente, houve uma opção diferente do eleitor. E agora, a consequência é essa. Ó, senador, eu eu precisava acabar, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, confio no seu poder de síntese. Quais os planos pra dois mil e vinte e dois, o senador? Falta de planos, então, eu posso ser muito sintético na resposta, meu caramba. De fato, eu não queria candidatar o governo, como sabem, contribuir, compartilhar, especialmente com a candidatura do governador-geral, não deu certo, do ponto de vista pessoal, até foi uma benção, né, porque a situação do Estado é muito delicada, eu acho que eu tenho um trabalho do Senado que ajuda mais, mas ao mesmo tempo, claro que eu tenho interesse em continuar ajudando, mas é impossível saber qual que é o quadro político em dois mil e vinte e dois. candidato ao governo, não serei nunca mais, isso é uma decisão de punho pessoal, já fui governador, acho que dificilmente repetiria o que fiz naquela época, em termos de realizações. Então, vamos ver se continuo no Senado ou se, ou volta à vida acadêmica, que aliás, gosto muito e tenho muitos convites para fazê-lo e é onde eu sinto muita vontade. Senador Antônio Anastasia, muito obrigado pela, pela conversa, muito obrigado por ter cedido um tempo aqui pra Rádio noventa e oito e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço muito obrigado, agradeço ao Everton, ao Paulo, ao caro Rodrigo, que revejo, agradeço, cumprimento a todos ouvintes e telespectadores que nos acompanharam, meus cumprimentos e uma boa noite a todos. Boa noite e até a próxima. Oito horas e quatro minutos. Obrigado.